Isso é um doce típico nosso aqui, chimia de figo ou figada. Tem gente que chama chimia de figo, tem gente que chama figada. É uma coisa tradicional nossa aqui, a gente gosta de comer com pão e com salame. Comer um pedaço de pão com essa chimia e um cafezinho preto e um pedaço de linguiça. Não quer falar? Você é repórter. Hã? Não quer falar? Você é repórter. Falar o quê? Falar dos figos, dos processos. Ah. Uma carta pesquisar lá e vai... Tá gravando. Tá gravando. Tá gravando. Descanso de domingo. Tem bastante. Tem bastante. Eita. Tem que sair daqui. Aham. Vamos desperdiçar isso aqui. Esse aqui vai dar o gosto. Agora ela começa a botar a cor, ó. Uhum. Força no Trifit. Agora ela começa a ficar marronzinha por causa do açúcar. Douradinho. Tá gravando aí? Tá. Depois o amigo do Anderson. Ah, monta. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto